O que são as etapas do trabalho do perito? Em primeiro lugar, tudo começa lá com a nomeação do juiz, onde você vai encontrar lá no dashboard do Tribunal de Justiça do seu Estado. Segundo passo é você aceitar ou não essa incumbência. Você tem 15 dias para fazer isso. Terceiro passo é você apresentar a sua proposta de honorário. Isso é, você vai fazer uma petição com uma planilha, fundamentando o valor que será cobrado para fazer esse trabalho. Feito isso, esse valor será colocado à disposição no processo para as partes olharem e concordarem ou não. Se houver uma impugnação desse valor por uma das partes, você tem que apresentar, então, uma fundamentação justificando aquele valor. Terminada essa situação de impugnação, você já respondeu, já está tudo certo, o juiz confirmou o valor que você colocou lá. O próximo passo é você fazer a marcação da perícia. Isso é, o dia da diligência propriamente dito, o dia que você vai lá olhar o objeto do processo. Essa marcação da perícia também é uma petição que será anexada lá no processo e ficará disponível para as partes olharem dia e hora que foi marcado por você, perito. A próxima etapa, então, é a diligência propriamente dita, onde você vai lá olhar o objeto do processo. Feito isso, diligência feita, perícia concluída. Você, então, partirá para estudar o caso, estudar cuidadosamente todo o processo e fazer, então, o laudo de perícia técnica judicial. Terminado o laudo, você vai, então, fazer a juntada no processo desse documento. A próxima etapa é esperar, então, o juiz ver o seu laudo e as partes. Muitas vezes ocorre que uma das partes vai impugnar o seu laudo. Isso é, não vai concordar com o seu parecer técnico. Você vai responder reafirmando tudo aquilo que você já colocou no laudo e se entender que ainda faltam colocar alguns detalhes para que possa ficar mais claro para as partes entenderem. Lembrem-se que nem o juiz e nem as partes têm a formação técnica da sua área. Se você for engenheiro, arquiteto, médico, contador, enfim, nenhum deles tem a formação na sua área. Então, muitas vezes, eles não entendem o laudo que você fez. Então, é bom, nesse caso, que você torne ele um pouco mais claro, um pouco mais preciso para responder à impugnação. E não se assustem, impugnações são bem comuns nessas situações de perícia, ok? Feito isso, você respondendo à impugnação, o juiz aceitando, você terminou aí o seu trabalho. Você, então, já pode receber os seus honorários periciais se o processo não tiver gratuidade de justiça. Isso é, não for JG. Se ele for JG, você receberá os seus honorários em sua sucumbência. E são essas as etapas que o perito deve seguir no poder judiciário. O poder judiciário tem todo um trâmite a ser seguido. E o perito precisa entender o que ele está fazendo em cada uma dessas etapas. E é por isso que vocês precisam entender essa parte jurídica. Não que vocês precisem se tornar expert em direito, não é isso. Mas vocês precisam entender essa parte jurídica do trabalho do perito, porque vocês vão estar trabalhando dentro do poder judiciário. E lá tem regras que precisam ser cumpridas. E elas são fundamentadas no CPC, no Código de Processo Civil, de 2015, barra 2016. Então é muito importante que vocês entendam tudo isso. Para quem estiver interessado em fazer um curso somente desse módulo jurídico, onde vocês aprendem exatamente como trabalhar e quais são as petições que vocês vão precisar ao longo de todo esse processo, é só clicar aqui embaixo na descrição do vídeo, onde existe agora um curso direcionado a todas as áreas. Foram muitos os pedidos. Engenheiros mecânicos, engenheiros ambientalistas, engenheiros de produção, administradores. Muitos outros profissionais vêm me procurando, pedindo uma ajuda para eles entenderem como se faz o trabalho de perito. E esse módulo jurídico é comum a qualquer área. Médicos, contadores, administradores, arquitetos, engenheiros. Então, eu fiz esse curso direcionado para todas as áreas com o material didático, onde tem lá 11 modelos de petições que vocês vão precisar ao longo desse processo do trabalho de perito. Além também de, nesse curso, ter 13 vídeo-aulas e a apostila do curso de perícia. Então, é isso aí. Eu espero que eu tenha ajudado e que vocês tenham entendido qual é o processo, quais são as etapas que o perito deve percorrer no seu trabalho. Até o próximo vídeo. Bye, bye!